Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje, um domingo à tarde, comendo uma pipoquinha, tomando um chimarrão e também assistindo um jogo da nossa Chape, da nossa querida Chapecoense. Então hoje a gente está com o nosso super instantâneo Slim Pipoca, 3.3 litros da Tupperware. Ela tem um fechamento, tu aperta no centro dela, tu fecha, fica bem vedada, pode deixar sua pipoca armazenar, ela vai conservar crocante. Então vai manter a sua pipoca muito crocante, qualidade excelente, 3.3 litros Slim. Também ela vem com o pipocômetro, você tem o nível 100% quando está bem cheio, 100%. Tem também o 50% e o alerta daí 10%, tá? Então, uma bela caixa Tupper Pipoca. Ela está na vitrine 4 por apenas R$ 59,90. R$ 59,90 apenas, agora na vitrine 4, com 38% de desconto. Então, se assistindo um filme é muito bom uma pipoca, imagine assistindo o jogo da Chape ou o jogo do time do seu coração. Vem comigo na Tupperware adquirir na vitrine 4 esse lindo pipocômetro. Meu WhatsApp para contato é o número DDD 49998049501, monto caixinha e entrego em todo o Brasil. Lembrando, região de Chapecó, Xancherê, Abelardo Luz, Chaxim, Faxinal dos Guedes e Vargião, a gente combina a entrega e leva até a sua casa, sem custo de entrega. Muito obrigado, um ótimo final de domingo a todos e vem comigo na Tupperware!